Eita papacapino Nordeste, tudo bem com vocês? Rapaziada, aqui quem tá falando é o Sérgio e vamos aí pra mais um videozinho legal Falando sobre Metal Tau e Slug Awakening Rapaziada, no video de hoje eu quero tá trazendo um assunto bem bacana pra vocês Que em alguns comentários aí dos nossos outros vídeos foi tá falando aí, tá? O pessoal tava pedindo aí, tá rapaziada? Então vamos lá, simbora, no video de hoje, falar sobre núcleos Eita bicha, tá bom, copa aí rapá O núcleo, galerinha, basicamente a gente vai possuir alguns tipos de cores variados E a gente vai tá falando aí um pouco sobre esses tipos de cores Vamos tá falando sobre todas as coleções aí, tá rapaziada? De todos os núcleos e como você deve estar colocando aí dentro dos seus personagens E o que você deve estar fazendo desde o início do jogo, tá rapaziada? Então já vamos embora pra mais um videozão insano Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho Pra tá chegando notificações de vídeos novos pra vocês, rapaziada O vídeo da gente tem 70% de não inscritos assistindo o nosso vídeo, rapaziada Só tá faltando o que pra você estar se inscrevendo no canal, hein galera? Vamos embora porque todo dia tem vídeos novos aí Ou de jogos lançamentos, jogos novos ou de jogos que a gente está brincando E esse daqui é um do que a gente tá jogando e se divertindo, brincando junto com vocês Aqui no S3, papacapins Vamos embora, bebezitos, porque a gente já tá enrolando demais, viu? Dois mil anos depois Beleza de cruza, bebezitos Então vamos lá, rapaziada Antes de qualquer coisa, eu quero tá mostrando pra vocês Onde é que vocês vão estar farmando basicamente aí, tá? Os núcleos de vocês, beleza rapaziada? Basicamente vocês estarão farmando núcleo de vocês, tá? No Operações Conjunta Pois é, galerinha A gente vem em modos de jogo aqui no Operações Conjunta, né? O nosso modo PVE Sendo que é com amigos, com companheiros E eu já recomendo pra você estar jogando com amigos, tá, galera? Justamente porque você vai tá ganhando amizade E aí vai tá recebendo algumas premiações, tá? Mas não é essa informação que eu quero tá trazendo hoje pra vocês, tá? Que viagem é essa, véi? E nem quero estar também falando sobre Operações Conjunta Mas já falando sobre Operações Conjunta, né, galera? Fala, não me diga! Mas vamos lá Basicamente a gente tem uma taxa de drop Apenas de núcleos aqui no Operações Conjunta, tá, galera? E basicamente aí no normal Você consegue estar pegando aí Até taxa de qualidade excelente 2 do nível roxinho, tá? Que é aquele roxinho que tem dois bichinhos amarelinhos aqui embaixo, tá, rapaziada? Pra ficar bem simples aí pra vocês estarem aprendendo, né? No nível 1, nível 2, nível 2 A gente vai ter aqui, ó Nesses dois níveis Apenas azuis, tá, galera? Já a partir do nível 3 A gente vai ter uma chance de estar pegando níveis raros, né? No caso seria os azuis 2 estrelas e 1 estrelas Com uma taxa de excelente 1 Que seria o roxinho 1 estrela, tá? Com 11%, tá? E aí a gente vai aumentando, ó Até que chega aqui no Nosuki Que a gente tem uma taxa de 5% E tá pegando 2 estrelas, beleza? Já no difícil, rapaziada Basicamente aí você começa a estar dropando os amarelinhos, tá? A partir do Mestre de Artes Marciais Vale lembrar, tá, que galera Aqui no nível 48 A gente vai estar liberando aqui Os 1 estrela com 22% de chance, tá? Apenas no nível 53 A gente libera 2 estrelas aqui Do... Do... Desse amarelinho aqui, tá, rapaziada? Vamos lá No nível 35 Você vai estar liberando o Mestre de Artes Marciais Eu recomendo fortemente Que você ali Dê uma ruchada pra estar pegando o nível 35 O mais rápido possível, tá? Justamente por essa opção aí Eu recomendo você estar comprando, cara Pode estar gastando diamante aqui Não tem problema Não tem bronca nenhuma, tá? Com o vigorzinho aqui Pelo menos o de graça Aqui o limite diário Que você consegue estar pegando, tá, galera? Porque você pega o nível 35 Quanto maior o nível que você vai, tá? Mais núcleos vocês vão estar pegando de nível alto, tá? Então eu acho importante Minha opinião, tá, rapaziada? Tá gastando ali pelo menos 90 diamantes Tem até pouquinho diamante que você gasta diariamente ali Pra você estar conseguindo, tá? Eu sei que é bem escarso diamante Mas eu acredito que uma vez pelo menos Você consegue estar pegando, tá? Vamos lá, rapaziada Basicamente no level 35 Vai estar sendo liberado novos núcleos pra gente, tá? Aqui, ó Se você parar pra observar No nível 1 e 2 A gente só consegue pegar dois tipos de núcleo Nível 3 aí abre mais dois núcleos aqui Pra gente estar pegando, tá? No nível 5 aqui do normal Continua apenas esses quatro, tá? No level 35, rapaziada A gente já vai estar encontrando aqui Mais alguns núcleos disponíveis pra gente Que no caso são esses quatro aqui, tá? No nível 42 Aqui não abre nenhum novo, tá? No nível 48 Que a gente vai estar liberando Quando a gente pegar o level 48 Vai estar liberando aqui o núcleo de tanque especial E o núcleo do rei Júpiter Tá, rapaziada? No level 53 Aqui não tem nenhum novo, né? Porque vai estar basicamente aqui Opa! Tem um novo 5 Que é esse daqui, ó Esse paraguas aqui É o Dagonosuke 2 Eita, bebê O Dagonosuke vai estar entrando aqui, ó Mas o Dagonosuke já tem aqui, não? Rapaz, Dagonosuke E como é que eu consegui o Dagonosuke, velho? Não lembro Mas eu consegui esse núcleo aí, velho Esse núcleo aí Mas tudo bem, galera Vamos lá Basicamente você, por level Vai estar liberando aí Alguns núcleos aí Pra você estar utilizando, tá? Até você chegar no último aqui Que você vai estar liberando Todos os núcleos Que você pode estar pegando Certo, mas quais são Todos os núcleos Que a gente pode estar pegando? Na coleção de núcleos aqui Você consegue estar verificando aí Todos os núcleos disponíveis Pra você estar utilizando aí, tá? Nos seus personagens Eu não vou falar Um por um Justamente porque a gente tem Os nossos vídeos de análise de personagem Na qual eu indico aí Alguns núcleos Pra você estar utilizando Nos seus personagens, tá? Eu já fiz um vídeo sobre O Marco Rossi E já fiz também um vídeo Sobre a Nadia Cássio, tá? E vocês vão estar curtindo Pra caramba esse vídeo Eu vou estar deixando aí Na descrição qualquer coisa Pra vocês estarem indo lá Deixarem aquele likezão Insano Deixarem aquele comentário Bebezitos? Então basicamente A gente tem vários tipos De núcleos diferentes Na qual vocês vão estar Utilizando aqui Alguns núcleos de conjunto Tá? Agora vamos estar explicando aqui Como é que vocês devem estar Equipando os seus núcleos Como vocês podem ver aqui Tá, rapaziada? Eu tenho aqui Quatro núcleos aqui Do Do Dragão Nosuki Exatamente aquele que eu falei Ah, mas que aquele É o Dragão Nosuki 2, né? Então pode ser que seja diferente Beleza Show de bola A gente tem esses quatro Dragão Nosuki aqui, tá? Que vão estar nos dando aí O bônus de conjunto De quatro peças Esse bônus de conjunto De quatro peças aqui Que vai estar nos dando aqui Quinze disparos Tá, papapá PPP, beleza? O que é que vale salientar Aqui que eu quero estar mostrando Pra vocês Se vocês indicarem quatro Se vocês colocarem quatro núcleos Iguais Aí, tá? Nos seus personagens Eles vão estar recebendo Esse conjunto de quatro aí Como bônus de atributo Pra seu personagem, tá? E se você vai estar colocando aí Rapaziada Mais dois núcleos aí A sua escolha Vale salientar Que eu estou fazendo o vídeo aí De análise de personagens Que vocês podem estar colocando aí O que vocês devem estar fazendo Nos seus personagens Bem bacana o vídeozinho Bem... É massa demais, tá? Basicamente aqui A gente vai ter... Vai estar vendo aqui Todos os atributos Que o personagem vai estar ganhando Com os seus... Com os seus núcleos, tá? E eu quero também salientar Que, olha só Duas peças Quatro peças Duas peças Quatro peças Só que a gente só está ganhando O conjunto de bônus De duas peças Porque a gente só tem duas aqui, tá? Da rabeira metálica, tá? Como a gente só tem duas A gente só vai ganhar O conjunto de duas peças Basicamente O que é que eu queria estar mostrando Pra vocês Os seis núcleos Eles possuem um tipo De algo diferente Que eu vou estar mostrando Pra vocês aqui agora, tá? O lado esquerdo Independente De qual núcleo Você vai estar pegando É esses dois aqui Do lado de cá Todos os seus atributos O primeiro atributo Vai ser ataque Observe aqui, ó O primeiro atributo Ele é ataque, tá? Ataque, ataque Todos os que eu estou colocando Aqui, ó Eles vão ser Obrigatoriamente Personagens Núcleos de ataque, tá? Já os superiores Todos os superiores Eles vão ser De PV, né? De vida Todos Exatamente Todos Tá, rapaziada? E o direito, certo? Rapaz, o direito Eu não tenho nenhum aqui Que infelizmente Eu queria estar mostrando Pra vocês Mas A gente pode estar pegando Atributos variados, tá? A gente pode estar mostrando aqui Por exemplo, ó PV A gente pode estar pegando aqui também Defesa A gente pode estar vindo aqui Na nossa Nadia E a gente está encontrando aqui Ataque Tanto nela Aqui nos dois, ó A gente pode estar vindo aqui também Aqui no nosso Tarma A gente pode estar encontrando aqui, ó Defesa E defesa, tá? Então No direito Você pode estar escolhendo aí Escolhendo não, né? Você vai estar tendo a sorte De estar pegando aí, tá? Uns núcleos Bons ou ruins, tá? Vale salientar, galerinha Que quanto mais você upa O level do seu núcleo Você também vai estar ganhando aí Sub-atributos Penetração, dano crítico, tá? Então assim, por exemplo aqui O meu Tarma Ele está com esses quatro itens aqui Beleza? Show de bola, set Mas eu peguei um núcleo de Dragão Nozuki Eu vou estar substituindo Uma posição desse aqui, ó Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó Vamos lá No superior aqui, ó No superior eu tenho aqui PV, taxa de bloqueio Já o que eu tenho É... Equipado Ele vai ter aqui, ó PV, resistência crítica Dano de penalidade Resistência, penalidade Bônus de curto alcance Show de bola Eu vou fazer isso aqui, ó Só Dá a mesma coisa Os dois são iguais Ou seja, o PV vai ser o mesmo Eu vou estar substituindo, ó Substituir E aí o que vai acontecer? Eu vou liberar três novos atributos aleatórios aqui Para a minha runa Vale lembrar que eles são iguais Transferir, ó Show Beleza Olha o que eu ganhei Dano de penalidade Bônus de longo alcance E penetração Na minha visão, tá A penetração, apesar de ter diminuído, tá Diferente desse daqui, ó Aí eu posso estar verificando um por um, tá Penetração aqui Na verdade, esse daqui nem tinha, né Esse aqui nem tinha penetração, não Mas a penetração aqui, ó 3,8 Bônus de longo alcance, né Então, como meu Tarma não utiliza curto alcance Isso aqui já está bem melhor Dano de penalidade também, tá A gente tinha aqui 3,4 Caiu para 2,8 Mas não tem problema E uma taxa de bloqueio, tá O PV é o mesmo Não muda de um para o outro Justamente porque os dois são laranjinha De uma estrela, digamos assim, tá Mas olha como os sub-atributos aqui foram diferentes, tá Então faz isso aí, tá, rapaziada Para vocês estarem pegando aí Algumas coisas legais para vocês Como, por exemplo, esse daqui Que era 2 estrelas aqui roxo A gente tem aqui, ó Taxa de crítico Resistência, penetração Resistência crítica Já esse outro aqui, ó Dano crítico Bônus de longo alcance Pré Resistência crítica Vocês vão estar vendo Que vai ser muito melhor Às vezes a gente estar pegando Por exemplo, aqui Vou substituir, ó Se eu fizer essa substituição Tá certo E o bônus de sub-atributo Desse lá roxinho aqui São melhores No entanto No entanto, meus pontos de pontos Minha pontuação acabou caindo, tá Então eu prefiro colocar sempre Uma coloração maior Então a coloração começa do azul Depois vai para o roxo Depois vai para o laranja Vale lembrar que cada uma dessas cores Possui 2 estrelas, tá O azul 1 estrela 2 estrelas O roxo 1 estrela 2 estrelas E o laranja 1 estrela E 2 estrelas, tá Então isso aqui é importante demais Você saber disso aqui tudo, viu Eita, bebezinho E olha só que interessante mais ainda Onde é que você vai estar conseguindo material Para você estar upando aí Os seus personagens Basicamente os seus núcleos, né Basicamente você vai estar upando Apenas com esse material aqui Que você vai estar conseguindo, rapaziada No arcade, tá No arcade Você vai estar conseguindo aí Esse materialzinho aqui Outra vez Deixa eu mostrar aqui para vocês, cara Que eu gosto de mostrar tudo, ó Bônus de up aqui Parque arcade Vocês vão vir aqui e ir E vocês vão estar encontrando Caraca, bebe No PC Eu já ia falar No PC ele não teletransporta Mas teletransportou Vamos embora No parque arcade aqui Vocês vão estar encontrando Esse material aqui No expresso polar No expresso nuclear, né Na qual eu estou aqui, ó Tenho que fazer 140 mil poder Para estar conseguindo as fases 14 Mas tudo bem, tá A gente vai estar conseguindo aqui 96 por cada ida Que a gente consegue ir, beleza Então podem estar gastando aqui Alguns materiais Para estar upando os seus núcleos aí, tá Inclusive deixa eu gastar Esses outros dois aqui Porque eu estou upando meus núcleos aí Para estar chegando tudo No level mais alto aqui Level 42 upar E tá, rapaziada Do jeito que a gente gosta Tamo aqui E de twist Muito obrigado Tamo junto Um forte abraço A todos vocês Deixa aquele like Se você quiser deixar Não deixa aquele comentário E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu